Como é que faz pra rodar aqui só pra mim? A iniciar é o R? Clica o analógico que... O analógico que mira, tá ligado? É o direito. Direito. Direito? É. Pronto. Vai dar merda, vai... Ah, vai dar muita merda nesse negócio aí, cara. Vamos atacar esse negócio aí, jogando aí com a galera. Vai dar merda, vai... Eu vou... Ah, vou de capitão, sempre capitão. Vou de 100 votos aí. Felipe Kod, cara. Felipe Kod, normalmente o nome Kod dá medo, não dá não? É, os caras do drop, né, mano? É, então. Você tá ligado, né? Dropshot, tá ligado. Vamos lá. Mano. Oi. Vai dar ruim isso aqui, mas salvamos. Não quero perder não, hein. Será? Você só tá com o noob. Eu sou noob. São os únicos bons que tem. Eu não vi que eu não vi que eu tenho só o Felipe Kod e você. Ô, louco, você não viu o time adversário, não? Por quê? Ô, louco, chamou o time adversário de noob? Não, eu tô falando. Os únicos bons que tem é vocês, véi. Será que os caras estão tryhard, véi? Vamos lá, galera. Não, não estão, não. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, porque você tá ligado. Aqui com nós é assim, véi. Eles tão na parte de baixo já? Mano, eu já vou chegar. Aham. Véi, eu vou chegar plantando, mano. Você tá com o cultivador? Não tô, né? Não. Põe o meu drone lá na... Cara, eu nunca consigo colocar o drone onde é preciso, mano. Falta 10 segundos. Fique alerta, o senhor drone localizou uma bomba. Já achei a bomba. Pé, não tô conseguindo localizar a bomba, mano. Eu já achei a bomba. Ah, meu carrinho foi destruído. Eu vou pegar o... O desativador não lhe dá mais sobre sua guarda. Epa. Atirando uma frase. O desativador foi pregatido novamente. Peguei, peguei, peguei. Ah, tá. Tô com o desativador aqui, vamos lá. Nossa, parceiro, os caras tão tryhard. Ih, já morreu. Ih, eu tô lagado. Ah, morri já? Caramba. Baita, alpaca. Cara é bom, hein. O cara saiu pra fora e matou eu, tio. Matou eu e o parceiro. O cara é bom regaço, hein. Hã? Real é. É, velho. Agora só tá o seu, Nogueira. Aí, ó. Não falei. É o Nogueira, cara. O Nogueira sempre vai salvar o time, cara. Ha. Com certeza. Aí, ó. Caramba, vai levar o time inteiro, mano. E atrás de você, não tem não? Não, atrás fechado. Ah. Vocês acharam a bomba. Aí, ó. Nogueira só no... No esqueminha aí. Não tem granada não, Nogueira. Nossa, puta recoy da arma. Ah, recoy violento, hein. Uh. Caraca, velho. Ele me deixou... Ó, tá minhadão, mano. Nossa, velho. Ó lá. Quem que foi? Quem que foi? O Eduardo, cara. O Eduardo matou geral, hein, cara. Só que o outro matou tudo, cara. Agora nós vamos defender, cara. De recruta ainda, hein, mano. De recruta, mano. Foi humilhação isso daí, galera. Humilhação. Vamos lá. Vamos lá de Rock, Bundy e Jagger. Ah, eu matei o Mazuquito. Matou? Ah. Eu matei. Ele falou pra você? Eu acho que ele tava de bench. Não, porque ele foi o único que morreu lá, ó. Ah, entendi. Acho que eu matei ele mesmo. Oh, era pra ele ter matado aquele outro lá, só não matei porque... Ô, time, reação, hein, time. Reação, hein, porque... Reação, gente, as bombas. Pode ser isso não, hein. Reação. Como é que eu faço aqui, tio? Não posso perder não, hein. Colocar o... Pronto, fica aí, pega aí. Sensibilidade 100, tá ligado? Cavala. Os inimigos acharam... É, o foda é se os caras plantarem, né, mano. Ah, mas será que eles conseguem plantar? Ah, não vou reforçar a garagem, não, mano. Preguiça. Preguiça. A área da bomba foi comprometida. Aí, reforça aí, tio. Os caras tão tryhardando, mano. O que não tá... Oi? Ai, agora, ué. É, ué. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. 10 segundos. Pronto. Aqui já... Aqui já tá suado. Ô, a garagem vindo pela garagem, quer apostar? Quer apostar que eles vão vindo pela garagem? Garagem? Tão, já garagem, já. Já tão garagem. Passou. Passou, passou batido. Ai, morri, morri. Tomei tiro. Tomei tiro aqui embaixo, garagem. Ah, o cara... Tão rushando? Olha, o Eduardo Silva foi em cima, cara. Ele... Tão muito tryhard, mano. Tá, os caras tãozinhos. Tão muito tryhard. Já tirou. Olha lá, segunda roda. Ah, mano. Mas o Kito me matou, velho. Ah, mas o Kito ia precisar ter morrido na faca, cara. Olha eu dropando lá, mano. Que nem retardado. Ei, caramba, mano. Vai ser uma lavada o bagulho aqui. O time, acho que tem coisa errada, hein, mano. Só eu tô matando, mano. Pode snow. Não, eu ia matar. Só não matei que o cara não deixou, tá ligado? Aham. É, o cara não deixou. Se eu tivesse deixado. Ei, galera, o bagulho aqui é louco, velho. Aqui a gente tá jogando aqui uma personalizada, só pra brincar, velho. Com os inscritos, o pessoal falou assim, o metralha não faz personalizado. Então eu tô fazendo. E quem quiser jogar com o tio metralha, tem que adicionar a conta tio metralha. Não é pra adicionar o metralha gamer, não. Pessoal, tá meio complicado, hein. Vamos lá, cara. Ô, aí a minha voz tá ligado, hein. Tá. Os caras tão de cavilha, parceiro. Fique alerta, seu drone localizou a bomba. Ô, quem que tá com o deactivador, velho? Quem? Não é você que tá com o deactivador, não, né, metralha? Não. Porque se tivesse, você solta aqui, eu já vou plantar, velho. Vou tryhardar agora. Meu Deus, cara. Faltam 10 segundos. Vou deixar aqui. Tão tudo lá em cima, vamos tudo fazer spawn. Faltam 5 segundos. Fique esperto. Ah, é? Verdade. Você localizou uma bomba. Ah, cara, ele me viu, velho. Eles vão fazer respawn trap. O outro vai... Olha lá, inimigo lá fora. Aê. Caralho, o cara foi na mesma tática, velho. Aí não rola. Aí, aí. Aí, ó. Estão na mesma tática, cara. Os caras tão achando que a mesma tática vai funcionar sempre. Não é assim, não, cara. Eu matei. Mas eu... Eu botei ele na foca. Olha o Nogueira, Nogueira, não foi Nogueira. Tá. E olha que eu ando... Eu não ando jogando muito, não, cara. Né? Tomei mulango, velho. Mano, bora tryhardar. Vou reforçar a garagem agora, mano. Vou pro bench ainda. Vai reforçar a garagem? Eu vou reforçar ela junto. Sei lá. Vai ficar mais fácil. É, tem que ir nós três, eu acho. É, tem que ir três. Tem que ir nós três. Senão não vai dar. Defenda a localização das bombas. Vou soltar o pacote aqui. Bus família. É. Voltei pra nós. Vamo lá. Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Vamo lá, garagem. Vamo lá, garagem. Ah, mano. Os caras tão muito tryhard, velho. Os caras tão atirando. Eu tô lagado, mano. Cai. Caiu? Ah, que merda, mano. Nossa, velho. Tentar entrar aí de novo. Tenta aí. Bomba localizada pelos inimigos. Só que eles vão na mesma tática. Quer apostar? Ô, metralha. Se puder, convida rapidinho o grupo aí, mano. Pra mim entrar. Não vai dar a verdade não, não. Não? Não. Convida o grupo rapidinho, hein. Não, cara. Gente aliado. O que eu consigo? Já perdi. Convida aí pra mim tentar entrar no... No próximo round aí agora. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Cadê o Nogueira? Não, não. Convida o grupo. Aí só eu aceito. Não acho na sua lista, não. Tá, peraí. É que no grupo eu tô pelo Windows 10, entendeu? Aí, moia. Então, aí não dá pra me convidar. Mas perdemos. Já era. Fala da missão. Aliados neutralizados. Ah, já era. Perdemos geral? Ou tem mais uma? Eu acho que tem mais... Eu acho que perdeu. Ou tem mais uma? Eu não sei. Eu acho que eu... Eu tô mulando aqui, mano. Line... Atacar. Vai ter uma metralha. Conseguiu? Ah, ah. Tá achando. Deixa eu ver se eu consigo mandar o convite aqui pra você aqui. Fica mais fácil. Aí. Conseguiu? Mas o Kito convidou. Ah, então beleza. Convidou. Beleza. Só que torce pra mim não cair no time deles, véi. É, então. Ah, deu falha. Ah, mas o Kito. Tem que ser alguém com Nath aberta, mano. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Hum... Alguina. Vamos ver aqui. Perfil. Convidar. Tô tentando achar aqui, mas não tá aparecendo de uma metralha. Chegou. Deixa eu ver se você consegue. Em cima. O cara já destruiu lá em cima, lá. Já tá querendo dar respawn lá em cima, tá vendo? Ah, você não tá junto. Olha lá. Já tá querendo dar respawn, cara. Pela janela. Bem ali, ó. Parte de cima. Tem que avisar o Felipe ali. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Cinco segundos. Os caras são lisos, mano. Você encontrou uma bomba. Vá até lá. Parte de cima ali, ó. O Felipe vai babando lá. Os caras vão pegar a gente, ó. Toma, na cabeça, na cabeça. Os caras tão dando respawn, cara. Olha lá, mano. Respawn. Vagabundo, mijão, velho. Olha lá. O cara só no respawn e eu não mirei nos caras, mano. Eu não vi eles lá. O cara só deu um tirinho. Você nasceu... Você nasceu não, Andy. Vou lateral? É. Ah, pegou lá da suite, certeza. Já era, já era. Sua equipe foi eliminada. Da suite não. Da... Da... Ah, pelo menos não perdeu de 4 a 0, né? Não, não é. Tá bom. Já era. Galera, ganhamos aí uma partida, mas o resto foi tudo lascado. Mas tamo...